Conectados na TV, Delegacia de Polícia, está aqui toda a equipe do motopatrulhamento, equipe aqui do Berg, tem também por aqui o soldado Rodrigo. A equipe de polícia acabou, na verdade, de recuperar mais uma motocicleta. É a polícia que está nas ruas, dando resposta para a sociedade. Chegando aqui, Cabo Berg, mais uma motocicleta recuperada. Esse trabalho aí do motopatrulhamento, dando resultado para a cidade. Positivo, a Polícia Militar trabalhando diuturnamente com uma metodologia de fazer essas operações e trazer uma tranquilidade, tanto na parte do trânsito como da segurança. Haja vista a droga, está uma crescente no nosso município. E essa metodologia de estar fazendo operações de manhã, tarde e noite, tem trazido grandes resultados. E como mais um agora com uma moto recuperada, com certeza o dono vai ficar feliz aí. Agora, Cabo, a gente outro dia gravou uma entrevista com o senhor, morador do bar de Nova Esperança, que os caras estavam fazendo um assalto. E a polícia foi acionada e chegou imediatamente. Ele parabenizou, na verdade. Graças ao motopatrulhamento, a velocidade é mais rápida, as pessoas conseguem chegar mais rápido a locais que, muitas das vezes, são difíceis o acesso. É verdade. Muitas das vezes também a gente entra naquela adrenalina de poder dar uma resposta positiva para a sociedade. Inclusive, aqui eu gostaria de homenagear o soldado Mâncio, que fraturou a perna, defendendo a sociedade. Então, são pessoas guerreiras, que dão até as suas próprias vidas pela população, por alguém que nem conhece. Então, a gente fica aqui registrado, nossa homenagem ao nosso guerreiro que fraturou a perna. Mas, Deus quiser, vai estar de volta aí, protegendo a sociedade. Tá certo. Tá aqui o Cabo Ricardo, tá aqui o Paulo Brito, tá ali o Rodrigo. Polícia, o motopatrulhamento, dando resposta para a sociedade. Quem quer bagunçar no trânsito, quem quer bagunçar na cidade, com certeza, essa equipe da polícia militar no comando, aí, o Major Félix Júnior, Tenente Diniz, dando resposta para a sociedade. Marcelo Leitão, motopatrulhamento para o programa Conectados na TV.